Madison Pereira Costa, de 20 anos, premeditou todo o crime. Ele conhecia a vítima há um ano. Junto com Misael da Conceição, de 19 anos, e José Carlos Pacheco, de 24, matou friamente o jornalista Elson Feitosa. A arma usada foi um pedaço de madeira, semelhante a um taco de beisebol. O crime aconteceu em uma casa no bairro Pissarreira, zona leste de Teresina. Em seguida, os três assassinos levaram o corpo para a zona rural de José de Freitas, onde queimaram o cadáver. No dia 3, nós observamos que o cartão da vítima havia sido movimentado num supermercado e num posto de gasolina no bairro Pissarreira da capital. A partir daí, nós fomos até esses estabelecimentos e verificamos que naquele horário específico, três pessoas estavam tentando usar o cartão da vítima, no posto e no supermercado. A partir daí, começamos a investigar. E uma testemunha disse que a vítima, no dia do crime, confessou que iria sair com um rapaz para beber, para se divertir. E o nome desse rapaz era Madison. E a vítima, naquele dia, tirou a foto do Madison e enviou para o amigo. Com isso, nós passamos a ter uma imagem. Aquela fotografia foi exibida por pessoal do supermercado e por pessoal do posto, que reconheceram como sendo a mesma pessoa que estava usando o cartão da vítima e o veículo da vítima. Madison foi preso na última sexta-feira, na cidade de Grajaú, no Maranhão. Ele tentava fugir para o Rio de Janeiro. Os outros dois criminosos foram presos na terça-feira. Descobrimos que a vítima, de fato, mantinha contato com o Madison. Depois descobrimos quem era esse Madison, pedimos a prisão dele. Ele estava fugindo e conseguimos capturar no estado do Maranhão. E o Madison revelou toda a ação, como planejou, como executou e apontou os outros comparsos, os outros coautores. Todos os três já estão presos, todos eles com participação definida, na investigação policial. Eles admitiram o crime? Não, as provas são tão reluzentes, as provas são tão claras, que eles não têm como negar. É tanto que eles fizeram questão de dizer os detalhes, como aconteceu o crime.